É só rireira falando de amor Eu não sou mais o seu love Por favor, não me procure mais Eu não sou mais o seu love Dediquei a minha vida por ninguém Me dediquei Fui seu refém E nesse amor só quis você e mais ninguém Te dei amor Com você desprezo Faz um favor Suma com o seu desamor Até tentei Chances te dei Mas dono desse seu amor eu não serei Chegou ao fim Acaba aqui Lá fora o sol tá te esperando Pode ir Eu não sou mais o seu love Por favor, não me procure mais Eu não sou mais o seu love Dediquei Dediquei a minha vida por ninguém Meu love Mais uma música nova do Edson Reira Vá furando espora Vá furando espora Até tentei Até tentei Chances te dei Mas dono desse seu amor Por favor, eu não serei Chegou ao fim Acaba aqui Lá fora o sol tá te esperando Pode ir Eu não sou mais o seu amor Eu não sou mais o seu love Por favor, não me procure mais Eu não sou mais o seu love Dediquei a minha vida por ninguém Olá, meu parceiro Júlio Mendes da Paraíba E o Celta do Fumaça Paredão Rago do Mesquita Alô, Júlio Costa Alô, meu parceiro Wilton Son Grava aí, DJ Vitinho, meu DJ Tota Balada Alô, Miguel César Paz de Sorraquia do Nordeste No Bismarck Cardoso Alô, Bruno Major Esporte Seu cor tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Vai pro banheiro da balada E chora em frente do espelho Mergulha na bebida Brinca com a recaída Me bebe seu orgulho com um whisky puro Me bloqueia, me rodeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me rodeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrer Vamos, acabou! Regina Divulgações, tamo junto! JP Confecções do Ico Alô, Bernardo Transportes! Seu cor tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo e chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida E brinca com a recaída E pede seu orgulho com um whisky puro Me bloqueia, me rodeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me rodeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrer Bruma, Jó Esportes Paredão, Gêmeos, Fadelli, tamo junto! Carreta do Mamute Paredão, carga pesada Marques Felipe do Caminhão Alô, Fidel Júnior, entretenimento Gabriel, divulga o Marim Pá do Petisco, alô, Charli, alô, Andresa JLB, multimarcas, agora acertei Alô, Domana AF, divulgações Respeita ela, mãe! Repertório novo A minha mulher heroês A minha manja atual Levei ela lá pra casa Não foi nada legal Almoço de domingo Terminou, foi em briga A mãe conformada Chamada ela de rapariga Ô mãe, ô mãe Respeita ela, ela não é rapariga Ô mãe, ô mãe Ela é a tua nora e a mulher da minha vida Ô mãe, ô mãe Respeita ela, que ela não é rapariga Ô mãe, ô mãe Ela é a tua nora e a mulher da minha vida Bota, Rafael, essa Bota, menino Toma, meu parceiro é subida A tua nora e a mulher da minha vida Ô mãe, ô mãe Respeita ela, que ela não é rapariga Ô mãe, ô mãe Ela é a tua nora e a mulher da minha vida Obrigado, meu parceiro é Rafaela Bessa Tamo junto Vou lá, simbora, tocar forró, menino Bota, meu bem Artur Tunes Tamo junto Ô menino da cabeça boa Carreta, RR Alô, alemão Versão brasileira Estou aí, Alês Belo Turismo Para Carlos Henrique Tamo junto Repertório novo Edson Vieira RN Gravações Romário Silva Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Rota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Vem sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim da tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca E beija tua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados Puxão de cabelo, é tapa na raba Tô com saudade de te deixar louca Te beija tua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados Puxão de cabelo, é tapa na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Rota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Vem sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim da tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beija tua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados Puxão de cabelo, é tapa na raba Tô com saudade de te deixar louca Te beija tua boca e chamar de safada O espelhado, nós dois suados Puxão de cabelo, é tapa na raba Puxão de cabelo, é tapa na raba Puxão de cabelo, éato na raba Você tá com ele, né? Mas quando a saudade bate, você vem me procurar Eu sei que eu gosto e que não vou recusar Cuidado pra ele não desconfiar Que você tá saindo para me encontrar Eu sei que você gosta dele, mas o teu coração sempre foi meu E o defeito dele é achar que sou eu Você tá com ele, mas o teu coração é meu Larga ele e vem ficar com eu Larga ele e vem ficar com eu Você tá com ele, mas o teu coração é meu Larga ele e vem ficar com eu Larga ele e vem ficar com eu Que canção é essa meu parceiro, o Aleph cantou Abraço é de São Vieira, tamo junto Você tá com ele, né? Mas quando a saudade bate, você vem me procurar Eu sei que eu gosto e que não vou recusar Cuidado pra ele não desconfiar Que você tá saindo para me encontrar Eu sei que você gosta dele, mas o teu coração sempre foi meu E o defeito dele é achar que sou eu Você tá com ele, mas o teu coração é meu Larga ele e vem ficar com eu Larga ele e vem ficar com eu Você tá com ele, mas o teu coração é meu Larga ele e vem ficar com eu Larga ele e vem ficar com eu Bora Miguel César Equipe Edson Vieira Tota balada Olha o paredão Raimundo Mesquita Meu parceiro Júlio Costa Grave Rd7 Senes Wilton Sol Regiro Divulgações Em nome de Bruno Senes do Incó Vaz Furão Desmora Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim Cansei de sofrer por você Não te quero É só Vieira falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Porque você só me usou Não me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim Cansei de sofrer por você Não te quero Vai furando espora Alô meu parceiro Juninho Mix da Paraíba E o Celta do Fumaça Alô Bruno Major Esportes Paz do São Baqueiro Nordestino Alô Gabriel de Fogo Marim É ID7 CDs O outro CDs Bruno Cedês do Icon Você brigou com os meus sentimentos Eu queria um amor E você só um momento Ah, mas tenho um recado pra te dar A sua hora vai chegar A sua hora vai chegar Mas quem diria que o jogo ia virar E o que eu passei você também vai passar Aí você vai ver E não adianta voltar O meu peito não é mais o teu lar O meu peito não é mais o teu lar O meu peito não é mais o teu lar É, você brigou com os meus sentimentos Eu queria um amor e você só um momento Ah, mas tenho um recado pra te dar A sua hora vai chegar A sua hora vai chegar Mas quem diria que o jogo ia virar E o que eu passei você também vai passar Aí você vai ver E não adianta voltar O meu peito não é mais o teu lar O meu peito não é mais o teu lar O meu peito não é mais o teu lar O meu peito não é mais o teu lar O meu peito não é mais o teu lar Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo por causa de um brinde de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos Chamou no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu estava errado Tive que aceitar Tudo por causa de um brinde de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos Chamou no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Alô meu parceiro Bruno Major Esportes Bora dar um carga pesada Max Felipe do caminhão Olha Gabriel Divulga o marinho Bota o petisco Alô Charlie Alô Andresa JLB Multimarca Solana E o marinho Caminhão Homem de Ferro Carreta do Mamute Alô mamãe Alô Olha o repertório novo do Ebson Vieira O que a Lexa mandar Eu vou obedecer Vai furando Vou mandar um abraço pro meu parceiro Tiagão Alô Salgadinho Alô Salgadinho Tamo joão O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 Olha quem chegou Edson Vieira e o Ricardão Uma parada nova Pra tocar no paredão Me chama as amigas Vai começar a festa Tá todo mundo obedecendo O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Vai Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer O que a Lexa mandar Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 Dá uma empinadinha O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Olha quem chegou, Edson Vieira e o Ricardão Com uma parada nova pra tocar no paredão E chamar as amigas que vai começar a festa Tá todo mundo obedecendo a O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergar vem uma miragem Eu sei que a timidez atrapalhou Mas o litro de cana incentivou Eu cheguei perto, rompei mais pé E aí rolou Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo A minha boca com a sua boca Que é o encaixe perfeito Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergar vem uma miragem Eu sei que a timidez atrapalhou Mas o litro de cana me incentivou Eu cheguei perto, rompei mais pé E aí rolou E se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo No seu beijo A minha boca com a sua boca Que é o encaixe perfeito Isso não é uma música rapaz É uma canção Pessoa horreira de repertório novo Tá tudo mudado Tá tudo novo Estou aí meu DJ DJ Vitinho Bora Bruno Põe no piseiro Aí foi só um stories Um stories Um stories Um stories Um stories Põe no piseiro Põe no piseiro Um stories Põe no piseiro 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 Ele é ele Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou Edson Vieira Olha o repertório novo Trava aí Rd7cd Loucdcd Pretocd Estoura aí no paredão Paredão Ládeo Motos Estouro Papai É pressão Põe Olha aí quem tá comigo Paredão Ládeo Motos Gugu do Mercantil E Arleise Carlos Henrique Meno Turismo Rd7cd Trava aí Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Agora logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa malados amigos pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa bala dos amigos pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vai lá, despensa, vai lá dos amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Agora eu vou chamar o melhor salão do Ico Salão Pessoa Alô, Alano Souza Tiago Mato Peças Alô, Bernardo Lá, Unido Forro, PVC, tamo junto Carreta, RR, caminhão, homem de ferro Carreta do Mamute, direto de Souza, na Paraíba Estouro, papá Carreta do Mamute, direto de Souza, na Paraíba